Fala Colibri, beleza? Aula 4 de História. Hoje vamos falar de uma grande civilização. Na aula passada a gente falou da Mesopotâmia, que foi uma região ali muito fértil no início das civilizações. E hoje vamos falar de uma outra grande civilização que cresceu nesse mesmo período, só que numa região um pouquinho diferente. Tá no crescente fértil, mas tá ali no nordeste da África. Mais precisamente, nas margens do Rio Nilo. Então vamos falar do Egito Antigo. Pessoal, primeira coisa que a gente tem que lembrar. Essas civilizações iniciais eram chamadas civilizações hidráulicas, porque necessitavam do rio para sobreviver. Então não foi diferente com o Egito. E quem é que dava toda a fertilidade para o Egito? O Rio Nilo. Vale lembrar que os egípcios consideravam o Nilo um deus. Então eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Então eles acreditavam, por exemplo, que o Rio Nilo era uma dessas divindades. O Egito é uma dádiva do Nilo. Heródoto de Alicarnasso, o primeiro historiador grego, foi lá conhecer o Egito e falou que o Egito é uma dádiva do Nilo. Ou seja, o Egito é um presente dado pelo Rio Nilo. Porque sem o Nilo, o Egito meio que não existiria. Fertilidade. Como era essa fertilidade? Por que uma região tão fértil? Porque o Rio Nilo, ele enchia. Em períodos do ano, ele enchia. E quando ele voltava a ser aqui, só essa tripinha, toda essa região que encheu, ficava muito fértil. E era nessa região que eles realizavam suas plantações. É claro que as cheias não chegavam nas casas. Até para isso, eles usavam diques. Já vimos na aula passada, diques eram feitos aí na antiguidade para controlar a água. Então, eles usavam, depois que o Rio voltava, para plantar nessas regiões que tinham ficado super férteis. Eles tinham todo um controle. Inclusive, fizeram um calendário de 365 dias para conseguir medir os períodos de cheia e os períodos de estiagem. Quando parava de chover e o Rio voltava para o seu curso. Pessoal, levava húmus. Eu coloquei húmus aqui, tá? Toda essa região ficava fértil, ficava cheia de húmus. Toda essa região ficava fértil, cheia de húmus. Pessoal, vamos entender como começou o Egito Antigo. Povos foram, nômades foram surgindo, se fortalecendo naquela região. E foram formando clãs. Esses clãs eram chamados de nomos, tá? Eles cresceram, foram ficando cada vez mais fortes naquela região. Quando, professor, 8.500 anos antes de Cristo, mais ou menos, esses clãs começam a se fortalecer ali. Começam a se sedentarizar. E aí, no passar desse tempo, claro, depois de centenas, milhares de anos, eles foram se fortalecendo, crescendo. E esses clãs começaram a ter ali novas ocupações, novas formas de trabalho. Como construtores, agricultores, artesãos. E aí, alguns membros foram se destacando dentro desses clãs. E eles foram se tornando líderes dos clãs. Líderes locais. Essa liderança, eles acreditavam que essa pessoa que era líder, tinha o espírito de líder, estava abençoada por divindades. Então, eles acreditavam que o cara era um líder político e um líder religioso, que ia levar eles ao sucesso. Esses líderes ficaram chamados de nomarcas. Professor, você está errado. É monarcas. Não, é nomarcas mesmo, porque eram nomos. Então, os nomarcas foram uma espécie de líderes locais desses nomos. Com o passar do tempo, havia muito conflito entre os nomos. Um nomo querendo tomar o outro, um clã querendo tomar o outro. E esses nomarcas começaram a se destacar. E a partir de 3.500 a.C., após muitos conflitos entre os nomos, o Egito se dividiu em dois reinos. Um reino chamado Baixo Egito, na região norte, apesar de chamar baixo. E aqui, o Alto Egito, nessa região sul do nordeste da África. Lembrando que o Egito é tudo isso aqui. Tenham boa imaginação aí para ajudar o professor. E essa região do meio aqui é o Vale dos Reis. Aqui foram enterrados centenas de faraós e grandes membros mumificados. A gente fala um pouquinho mais disso na próxima lousa. Então, nesse momento, o Egito está dividido em dois reinos. O Alto Egito e o Baixo Egito. Eu vou apagar a lousa e vou voltar explicando o que aconteceu a partir dessa divisão de dois reinos. Bom, 300 anos, voltamos aqui. E 300 anos após os dois reinos se formarem, o Alto e Baixo Egito, por uma série de fatores políticos, a unificação do Egito ocorreu. E aí, ele ia se unificar em um único império. E agora, quem mandava nesse império era o faraó. Surge aí a figura do faraó. E Mênes foi o primeiro faraó, o que unificou o Egito antigo. Então, agora, toda aquela região é uma só unificada. Por quanto tempo esse império durou, professor? Quanto tempo durou esse império? 3 mil anos de império. Até Roma se estabelecer, que a gente vai ver no futuro ainda. Só aí, o Egito, de fato, meio que caiu como império. Como esse Egito antigo, de estrutura do faraó e tudo isso. Nesse período todo, durante todo o avanço desse império, ele desenvolveu muito a engenharia, a astronomia, a arte, a medicina. A gente vai falar um pouquinho mais da mumificação já, já. Só para vocês terem uma ideia, os caras desenvolveram técnicas para manter o corpo, né? Depois da morte, intacto por milhares de anos. Até hoje, temos múmias. E aí, a gente tem que sempre lembrar que tudo estava muito voltado, apesar dos avanços científicos, estava tudo muito voltado para a religião. Os egípcios, eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Muitos deuses da natureza. O rio, Nilo, era um deus para eles. O faraó também era considerado uma divindade. E muitos deuses relacionados a animais. Então, animais com homens, né? Eles acreditavam que o deus era metade animal, metade homem. Então, eles não maltratavam animais, porque eles acreditavam que, a qualquer momento, o deus podia estar naquele animal, dentro de um chacal, dentro de um gato. Então, isso é chamado de antroposomórficos, tá? Era uma característica antroposomórfica da religião deles. Mistura de antro-homem e animais. Vou dar um exemplo aqui, a produção vai me passar dois deuses aqui, duas estátuas de deuses que eu tenho. Aqui, obrigado, produção. Aqui, ó, a deusa, dá pra ver aí, produção? A deusa Bastet, tá? Essa é a deusa gato do Egito. Olha aí, ó, uma estatueta. Veja um olho de Horus aqui, bem no meio do... Dá pra ver aí, produção? Dá pra ver? Dá pra ver. Bom, e aí, aqui, hieróglifos aqui embaixo. É uma estatueta, uma réplica, claro. Não roubei isso do Egito antigo. E aqui, um deus chacal, deus Anubis, tá? Que era o deus da morte, ó, deus Anubis. Então, só dando um exemplo aqui de... Eu vou colocar aqui ao ladinho. Antroposormorfismo. Beleza? Bom, e aí, algumas outras peculiaridades do Egito. A escrita era em hieróglifos, então eram símbolos, né? Quase que emojis. E foi muito difícil fazer a tradução desses hieróglifos, até que na época de Napoleão, nas expedições francesas no Egito, quando eles estavam invadindo o Egito, eles encontraram a Pedra de Roseta, que é uma pedra que tinha a tradução de hieróglifos pro grego. E aí foi possível traduzir a maioria dos hieróglifos egípcios. Foi assim que eles pegaram o Livro dos Mortos e acabaram entendendo como os egípcios antigos viam a morte, tá? Eles desenvolveram um calendário de 365 dias, como eu disse, né? Bem preciso. Era um dia que uma estrela aparecia, daí depois demorava 365 dias pra ela aparecer de novo. Aí eles falaram, opa, isso aqui é um ano. Então eles estabeleceram esse calendário e eles marcavam aí, bem próximo já, a nós. E essa crença na imortalidade, eles acreditavam que principalmente, né, as pessoas das classes mais altas eram mumificadas. Porque eles acreditavam que a pessoa vivia uma outra vida, pra sempre. Então, até que ela podia renascer, né, naquele corpo, se ela quisesse voltar, ou de repente voltasse, aquele corpo tinha que estar inteiro pra ela. Foi assim que eles mumificaram, principalmente os grandes faraós. Também pessoas da classe mais média também eram mumificadas. É interessante que todos os servos do faraó que serviam a ele, também morriam, né, matavam ou suicidavam-se. E eles acabavam também mumificando esses caras pra se um dia o faraó quisesse voltar com eles aí. Então, uma crença de que existe um outro mundo, digamos assim, um pós-vida, e também que pode acontecer uma reencarnação naquele corpo, tá? É muito interessante de ver essa linha de pensamento do Egito Antigo. E eles acreditavam, o que é muito legal, que depois que a pessoa morria, ia ter um julgamento, que eles iam pesar o coração dela, e uma pena representando a deusa Maat. Então, eles acreditavam que pegava-se o coração da pessoa, se o coração tivesse impuro, o coração pesaria menos que a pena, né, na verdade ele pesaria mais que a pena, e aí aquele coração impuro, meio de pecados, não usavam esse termo no Egito, mas, e aí aquela pessoa era devorada por um monstro lá. E quando a pessoa era pura, a pena acabava ficando mais leve, o coração ficava mais leve do que a pena, é claro que isso é impossível, mas é que a pena está representando a deusa, e aí a pessoa ia para o paraíso, levada pelo deus Horus, pelo deus Sol, para o paraíso. Então, eles acreditavam nesse julgamento pós-morte, tá? Que era conduzido aí pelo deus Anubis, deus da morte. Professor, como que era a sociedade? Lá no topo, lembra que eu falei que em história a gente usa pirâmide? Não é à toa. Então, ó, tem pouquinhos membros. O faraó e sua família principal, com a primeira esposa. Lembrando que no Egito, eles mantinham relações entre a família, tá? Principalmente do faraó, para manter a pureza de sangue. Por isso que muitos faraós, depois que pegaram as múmias para investigar, haviam deformações, porque havia incesto, tá? Incesto ou incesto. Relações familiares aqui, que aconteciam. Então, a primeira esposa do faraó, a primeira esposa do faraó, estava nesse círculo fechado, do topo da pirâmide. Aí, havia uma segunda camada da pirâmide aqui, ó. Onde tinham os altos oficiais, tá? Os altos oficiais militares. O vizir, o vizir era um administrador de confiança do faraó, que ajudava ele a organizar todo, tudo, tá? Todo reino, digamos assim. O sumo sacerdote, sumo, tá? Sempre que a gente fala supra sumo. O sumo sacerdote, eram os sacerdotes que estavam lá no topo. Eles estavam aqui em cima também, na segunda camada. E as outras esposas. Lembrando que no Egito, as pessoas podiam ter mais de uma esposa, principalmente se conseguisse sustentar. Então, havia aí a poligamia. Não era uma monogamia, como é a nossa sociedade hoje. Um casamento só. Na terceira camada, tinham os escribas, que era uma classe média. Era muito valorizado quem escrevia no Egito, anotava. Soldados do exército. Sacerdotes, um pouco mais baixos que os sumos. E os artesãos. Havia uma valorização no artesanato. E, por último, os camponeses, os pescadores, os servos e os escravos. Em alguns momentos, quando tinha conflitos, esses prisioneiros de guerra meio que se tornavam escravos. Então, aqui a classe, ó, como tem mais gente. Era essa classe que fazia o Egito acontecer de verdade. Beleza? Então, aqui, mais ou menos o número de pessoas que você consegue visualizar na pirâmide. Não é à toa que os professores de história fazem pirâmides. Não é porque a gente gosta, não. Professor, não é a pirâmide do Egito? Não, não é também. Bom, entre as curiosidades do Egito, as pirâmides, né, uma das únicas, uma não, a única maravilha do mundo antigo que sobreviveu. E as pirâmides também vieram como grandes construções para aproximar o homem do céu, né, principalmente os faraós. Muitos foram enterrados ali em volta e as suas riquezas também colocadas em câmaras nas pirâmides. Muitas descobertas recentes acontecendo no Egito, por exemplo, algumas tumbas sendo aí descobertas da rainha Nefertiti está para ser descoberta agora. Eles estão escavando. Então é muito interessante ficar atento a essas notícias, porque de repente o Enem gosta muito disso, os vestibulares têm gostado também disso, de pegar uma notícia e trazer para fazer um embate, né, de conhecimento. Beleza? Vou mostrar aqui mais um negocinho do Egito, que é um livro para quem quiser se aprofundar em mumificação. Obrigado, produção. Mumificação, o enigma das múmias. Esse livro fala de mumificação egípcia, fala como surge aquele mito das múmias matarem as pessoas. Dá para ver aí, produção? Fala do Lord Carnival, que é um inglês que achou a tumba do Tutankhamen e aí depois todo mundo começou a morrer, o pessoal da expedição. Na verdade, por uma doença da própria tumba, mas naquele momento acreditaram ser a múmia voltando para se vingar. É isso, pessoal. Façam os exercícios, fiquem atentos no material de apoio e a gente volta para uma aula para falar de outros povos da Antiguidade que são muito importantes também, que são os hebreus, os fenícios e os persas. Até uma próxima. Obrigado. Obrigado. Obrigado.